Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai era um b**** e um dr****. Uma noite, ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada, nem um pouco. E então, comigo assistindo, ele meteu a faca nela. Uma, rindo o tempo inteiro, se virou para mim e disse, Por que está tão sério? Chegou perto de mim uma faca. Por que está tão sério? Enviou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara.